Eu nasci em São Paulo e morei aqui até os meus 6 anos de idade e eu fui mandada pra Santa Catarina pra morar com meu pai. Eu morei um tempo com meu pai e logo eu voltei pra morar com minha mãe. Na época, minha mãe tava morando na casa de cima da minha avó e ela tava fugida do namorado dela, porque parece que esse namorado batia muito dela e ela tinha separado e tava escondida lá na casa dessa parte de cima da minha avó. E ali nós morávamos. Minha mãe saia muito cedo pra trabalhar, então ela deixava sempre eu com meu avô, porque minha avó também trabalhava. Meu avô ficava comigo, eu estudava à tarde, então eu dormia, à tarde eu ia pra escola e essa era a minha rotina, eu não tinha muito o que fazer. Eu sempre gostei muito do meu avô, meu avô sempre foi muito legal. Até que, com o tempo, ele começou a brincar e ele mexia nas minhas partes íntimas. Eu acordava às vezes com ele fazendo e eu sabia que isso não era legal, eu falava pra ele parar. Só que ele fazia isso de uma forma tão cautelosa e tão legal, que às vezes isso me confundia se eu gostava ou não. Porque eu fiquei ali dos meus 7, 8 anos de idade até mais ou menos os meus 12 passando por essa situação. E eu meio que permitia que isso acontecia, porque era o meu avô, era alguém que eu amava muito. Então, de certa forma, ele tava explorando algo que eu, enfim, difícil de explicar. Sempre me senti muito mal, sempre me senti muito suja dessa situação. Até hoje eu ainda tenho muita dificuldade de me perdoar. Acaba que, como eu não tinha um relacionamento bom com a minha mãe, eu não conseguia falar pra ela o que acontecia. E eu sempre deixava o meu avô fazer o que ele queria, porque o meu avô fazia também o que eu queria. Então, era como se fosse uma moeda de troca. Por mais que isso não fosse legal. Até que, quando eu já tava mais velha, eu e minha mãe, a gente sempre brigava, batia a boca, discutia. Mas eu nunca consegui contar pra ela a verdade. Eu nunca consegui contar pra ela o que tinha acontecido. E com 12 anos de idade, por meu avô já ter despertado algo em mim, eu comecei a despertar isso por outras pessoas. Então, eu comecei a sair com caras mais velhos, com caras que tinham carro, ficava em rede social, em plataforma de gente adulta, de conteúdo mais 18. Eu me envolvi, eu queria fumar, eu queria beber. Eu achava que eu era adulta, que eu tinha cabeça madura. E por mais que, tipo, eu nunca tinha perdido a minha virgindade, era como se eu já sabia como seria, entendeu? Eu tava até ficando com um boyzinho. E claro, como eu era muito nova, eu não queria falar pro boy que eu não era virgem, né? Porque senão ele ia me tirar de novinha e tal. Então, eu acabei ficando com ele e perdi a minha virgindade dentro do carro. Não fui lá aquelas coisas, né? Porque se eu não contei pra ele a verdade, pensa. Mas enfim, eu me coloquei naquela situação. Eu não fiquei martirizada por isso, porque eu pensei que a culpa também foi minha. Porque se eu me acho tão mulher, então por que eu pelo menos não exigi que tivesse sido um quarto? Se eu sou tão mulher, então por que eu não consegui, sabe? Tipo, limitar até que ponto a situação ia. Por que eu não tinha controle da situação? E aí eu vi que eu não era tão mulher assim. Que eu era, sim, uma moleca. E isso começou a me fazer muito mal. Me fazia com que minha mãe sempre tretasse, brigasse. E eu nunca consegui contar pra ela nada. E ela sempre falava que, tipo assim, eu era muito nova. E que eu era muito pra frente. Que tava errado. E, enfim, eu comecei a parar pra me observar toda a situação do que realmente eu passava. Quando eu fiz 14 anos de idade, eu já tava mais quieta. Eu nunca mais voltei a ter relação com ninguém. Claro, beijava a cidade inteira. Mas eu nunca cheguei a dormir com nenhum homem depois do carro. Fiquei na minha. Quis colocar minha cabeça no lugar. Fiquei que realmente eu ainda era uma menina. E que, tipo, os caras iam ficar me passando pra trás. Que era melhor eu continuar acreditando que eu ainda era uma menina do que querer ser uma mulher. E me envolver com pessoas mais espertas do que eu. Até que um dia eu tava em casa e a gente pediu compras no mercado pro entregador levar. E tava só eu e minha mãe em casa. A gente abriu o portão, pegamos a cesta. O cara entrou, minha mãe fechou o portão. Enquanto a gente tava tirando as sacolas de dentro da cesta. Que eu olhei, assim, pro cara. Ele tava se masturbando do lado, na área da minha casa. Na hora eu falei, mãe! Olha, na hora minha mãe olhou. Ele tava guardando. E minha mãe começou a pegar a sacola. Ele começou a bater nele com sacola pra cima e pra baixo. Nem na hora ele pegou, subiu na moto e foi embora. Minha mãe pegou a cesta que ele tinha deixado de entrega lá em casa. Foi no mercado, puxou os dados dele. Foi numa biqueira. Porque a gente sempre morou num bairro um pouco mais perigoso. E minha mãe conhecia a galera dali. Falou pros caras da biqueira o que o cara tinha feito. Pegaram esse cara na rua. Deram uma surra nesse cara. Muito feia. E, enfim. Minha mãe foi no mercado. Ele foi demitido. Esse cara sumiu. Ele nunca mais apareceu nem no mercado, nem no meu bairro, nem no meu setor. Nunca mais. Ele desapareceu. E depois disso, eu acabei conseguindo ter um pouco mais de conexão com a minha mãe. Por conta da gente ter passado por uma sede juntas. Criou um pouco mais de vínculo. Melhorou um pouco mais a minha comunicação com ela. Mas eu nunca tive coragem de contar o que eu fazia com o meu avô. Eu nunca me tratei psicologicamente. E, muitas das vezes, eu sinto que eu gostaria de falar que talvez se eu falasse, se eu contasse, se eu ia tirar uma dor, um bloqueio, tem alguma coisa dentro de mim que não me deixa ser feliz. Eu não sei se é culpa. Eu não sei a angústia que bate no meu coração. Eu sempre oro pra Deus tirar essa angústia dentro de mim. Mas eu ainda não consegui tirar. Agora que eu tô contando a minha história, que eu tô me sentindo um pouco mais leve. Mas eu sinto que eu preciso realmente que minha mãe saiba, que as pessoas de minha volta saibam o que aconteceu. Porque eu era uma criança e eu tenho medo de não ser apoiada. Eu tenho medo de acreditar em que eu tenho culpa e a minha situação piorar. Por isso que eu sinto que eu preciso de tratamento. Mas essa é a minha história de hoje. Oi, Marquete. Tudo bem? Bom, eu trouxe essa história porque, realmente, a falta de comunicação com a filha, com o filho, pode acarretar escolhas erradas, caminhos errados. Você tem tudo pra guiar o seu filho no caminho da sabedoria, da prosperidade, do discernimento, da abundância. E pela sua falta de atenção, seu filho acaba colhendo frutos negativos pra história dele. Traumas, vai colecionando bloqueios. E isso vai fazendo com que ele desenvolva mais síndromes, ansiedades, depressão, doenças. Então, é necessário abraçar um filho e apoiar um filho, né? E pra essa garota, é uma pena que ela se sinta como ela se sente. Eu falaria pra você que você vai se perdoar, sim. Que você vai entender as coisas. Basta você continuar no caminho do autodesenvolvimento, do autoconhecimento. Na minha mentoria, o Despertar da Borboleta, é exatamente isso. Eu pego na sua mão. Eu te mostro como você consegue dividir o seu passado, o seu presente e o seu futuro, né? Você consegue colocar ele em momentos diferentes, em círculos diferentes da sua vida. E consegue levar uma vida mais leve, sem levar pra frente todas as situações dolorosas que você passou na sua vida. No Despertar da Borboleta, é um casulo pra você se tornar uma borboleta e voar. Ali é o lugar ideal pra você conseguir desbloquear isso e trabalhar como se fosse uma psicóloga. Nunca substituir uma psicóloga, porque o trabalho de uma psicóloga é extremamente importante. Então, vá numa psicóloga também. Adquira essa rotina na tua vida. Ah, Paula, não tem condição ainda. Então, vai guardando esse momento pra quando você tiver a sua condição, você dar prioridade aos seus desbloqueios, aos seus traumas pra você se tratar, pra você se curar, né? E o ponto dois dessa história é muito importante. Foi muito bacana a parte em que ela conseguiu identificar que o cara mais velho poderia aproveitar das situações, de que ela tava se achando muito mulher. Mas, no final da conta, ela percebeu que ela não era tão mulher assim, porque em algum momento ali dentro do carro, ela perdeu o controle da situação, perdeu a virginidade de uma forma que ela não gostaria e viu que se ela continuasse naquele caminho, ela ia continuar passando de mão em mão, de homem em homem, de carro em carro, e não ia conseguir se sentir bem ou se sentir validada. Então, foi bom ela ter colocado um pé no freio, não ter se relacionado com mais ninguém. Basta agora só você colocar sua cabeça no lugar, conseguir se perdoar, conseguir analisar a situação de um outro ângulo, com uma outra ótica, e seguir o seu caminho sem trauma, sem bloqueio, desprendida, de toda essa infância que você teve, sem culpa nenhuma dentro do seu coração, tá bom? Me manda sua história no meu site, paulabauti... Não, me manda sua história no meu site, diadepaula.com.br. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Curta, comenta, compartilha, se inscreve no meu canal.